Senhor presidente, colegas, deputados, deputadas, queremos também dar um bom dia à nossa audiência da galeria, dar um bom dia a todos os nossos telespectadores, principalmente aos nossos amigos, às nossas amigas ali do sul do estado do Espírito Santo, Cachoeiro, de Itapemirim, os nossos irmãos. Queremos, neste momento aqui, falar acerca de algumas questões importantes. Ontem nós falamos aqui sobre a Semana do Meio Ambiente e que nós estaríamos aprofundando no tema, num debate, porque ontem nós demos entrada nesta casa e foi feita a leitura e está tramitando já, projeto de lei que incentiva a utilização de carros que são movidos, automóveis que são movidos, veículos que são movidos, com energia alternativa, com tecnologia que possibilite a preservação do meio ambiente. Então, eu quero aproveitar aqui que os meus pares, os meus colegas estão aqui, que a gente possa ir fazendo coro, que esse projeto não seja apenas deste deputado, mas que seja um projeto da casa, um projeto dos colegas e que a gente possa compartilhar desta ideia. Estamos na semana de comemoração do meio ambiente. Eu disse aqui ontem, se é que a gente tem alguma coisa a comemorar em relação à questão do meio ambiente, porque, afinal de contas, são tantas catástrofes que temos recebido, são tantas coisas que a gente tem visto por aí em relação ao meio ambiente que a gente fica muito triste. É muita seca, quando vem água, é água de uma vez só, o meio ambiente, o nosso ecossistema está completamente desequilibrado e, por conta disso, nós já estamos pagando o preço. E, em função dessa questão, nós entramos com esse projeto. Na semana do meio meio ambiente, não apenas para a gente vir aqui fazer um discurso ou fazermos algo para que, como a gente diz na prática, o inglês possa haver, não. Mas nós estamos tratando o meio ambiente e fazendo aqui a comemoração desta semana de forma e de maneira efetiva. E esse projeto nosso, ele tem a proposta de incentivar os veículos que são movidos com energia alternativa, no sentido de que o IPVA, o Imposto sobre os Veículos Automotores, possa cair de 2% do valor desse imposto para 1% para aqueles veículos que sejam movidos, a gás natural, para aqueles veículos que são movidos ao etanol e para aqueles veículos que também estão entrando no mercado agora e que estão vindo para cá, que são os veículos híbridos. Então, é um belo projeto, é uma bela proposição, é uma bela discussão, é uma bela proposta que esta casa faz e que eu gostaria que os meus colegas, que as minhas colegas refletissem comigo, nos ajudassem na hora em que nós estivermos aqui para a votação efetiva desse projeto. Eu estou falando dele aqui por conta da semana do meio ambiente e seria um belo trabalho, um belo presente que esta casa, que o governo poderia dar ao Estado do Espírito Santo, poderia dar ao Brasil e poderia dar ao planeta, poderia dar ao nosso meio ambiente, ao nosso ecossistema. Então, é o nosso recado, a gente vai voltar a falar do projeto aqui, ele vai voltar à discussão e a gente vai estar trabalhando com ele aqui de maneira mais apurada. E eu quero também, nesse momento, encerrando, pedir do DER que possa estar dando uma olhada na nossa estrada ali do Frade Cachoeiro de Tapimirim e olhar com carinho a estrada de Venda Nova a Castelo e também de Pedra Azul até Fruteiras, porque a coisa está braba, mas muito braba nesses trechos aí mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.